Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais melhores enquadros, o quadro onde vocês encontram as fugas mais emocionantes e os enquadros mais sinistros desse youtube E todos vocês preparando e pegam aquela pipoca, que o vídeo de hoje tá tipo um filme, cheio de fugas insanas rapaziada E como de costume, já vão deixando aquele like pra apertar o seu canal, porque isso ajuda muito E quem não for inscrito, já se inscreve, e se mais enrolação, bora pro vídeo Música E nesse primeiro vídeo galera, o motociclista empinava sua moto na rua, quando de repente, ele é cercado por várias viaturas E vocês vão acreditar no que ele fez, acompanhem Música 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 Uhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL Uma equipe da Rokan se depara com um casal em uma moto sem placa. Eles não respeitam a ordem de parada e fogem. Mas isso acaba na maior confusão. Estou até avançado! Caramba, não esqueci, olha! Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo O que é isso? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou com dois minutos Acha que eu vou Não vai papão, piloto de passeio ainda Não vai papão, não vai papão, não vai papão Não vai papão Não vai papão, 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 não vai papão É rapaziada, fui preso Não vai papão, não vai papão Rapaz Tá burrado comigo Falgado Não vai papão 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 Cadê a chave? Tirou a chave de casa? Calma aí Esfogado Esfogado do caralho esse bicho E pra finalizar E pra finalizar galera Dois suspeitos em uma XT Decidem desafiar uma equipe da Hocam Mas eles não imaginavam que haviam encontrado os policiais mais insanos de todos Acompanhe Copô Coppô, HPV4 Pilote, Coppô Gervásio, sentido ministro, compô, Gervásio, sentido ministro, XT 660 Gostante Gervásio, sentido ministro, XT 660 Gervásio, sentido ministro, XT 660 Se tirma salto, compô Gervásio, gervásio Gervásio, sentido, venha ao Brasil, compô Venha ao Brasil Compô, emplacamento, delta, papa, victor 40 a 3 a 0, compô, XT 660 Dois indivíduos, compô Corta o bagulho, é ético Corta o bagulho, é, rapaz Compô, sentido e sobradinho, compô Meri, sobradinho Corta o bagulho, o galo, é, rapaz Corta o bagulho, é, rapaz Corta o bagulho, é, rapaz Cora o bagulho, é, rapaz Pronto da vez! Filão, são ferros, são ferros Quanto bagulho é, tio? Eu estou muito longe, senhor Peguei ele, peguei ele Desculpa, eu briguei com a mulher, senhor Me desculpa, senhor Copom, indivíduo na mão, motocicleta na mão Põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça, fio Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Estou pedindo desculpa, senhor Minha favorecia Bateu Serra dos Pirineus Serra Serra Pirineus, Copom Ville, calma Eu estou sem ar, senhor Está sem ar não, põe a mão para trás Está todo mundo vendo A gente está gravando, beleza? Não seja moleque Não seja moleque, beleza? Põe a mão para trás, eu estou te dando uma ordem Põe a mão para trás Eu estou escutando, senhor Beleza? Você não está passando mal, não Seja homem, rapaz Seja homem, beleza? Eu te juro Não, pode ficar tranquilo Isso aqui é charme, beleza, senhor? Não é charme, não, senhor Senta aí, eu errei Certo de não ter parado aí Eu peguei corta impressão, não vai dar uma volta Eu me apavorei quando eu vi vocês Você fica quieto Aí eu ia parar, mas o bagulho veio tudo Eu me apavorei, meti macha, mano Eu me apavorei Eu te juro 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 Eu te juro